Música Gente, chegou! Olá! Exclusivos, exclusivos! Chegou o segundo presente da Alicia! Olha, gente! Vocês estavam ansiosos, né? Vocês sabem o que é alguém aí embaixo? Chave, chave, oi! Quem sabe, fala! Quem não sabe, cala! Gostei desse negócio, hein? Você tem que ficar cansado! Você pode isolar o seu canal! Quem sabe, fala! Quem não sabe, cala! Quem sabe, fala! Quem não sabe, cala! Alguém aí sabe o que é o segundo presente da Alicia? O primeiro presente... Vou dar uma dica! Foi a geladeira, né? Foi a geladeira. E agora é o segundo presente que chegou. Vou dar uma dica! Foi entregue agora, gente! É para a cozinha também! Ah, mas já viram, Nonô! Nós vamos mostrar! Vou fazer o seguinte! Amor, você quer? Você filma e eu abro? Eu vou filmar e ela vai! Olá, gente linda! Olha aqui! Meu presente, gente! Que o maridinho... O maridinho deu! Quem aí adivinhou? Fala para mim! O primeiro presente está aqui do ladinho, gente! Estava aguardando a cozinha ficar pronta! Né? Porque eu vou botar o pizinho lá, a frente... Piso não, né? A gente está falando piso desde a outra... Ladrilho! Desde a outra filmagem! É ladrilho! A gente vai colocar... Escolhemos lá, conseguimos... Foi difícil, gente! Conseguir um ladrilho preto! Foi uma dificuldade terrível! Olha, gente! Que coisa linda! Olha o que que é! É da mesma marquinha do meu fogão! Vou fazer uma adaptação lá que vocês vão ver o que que é! Hoje eu só vou mostrar! Depois eu faço outras filmagens de como vai ficar... De como ficou... Quando estiver pronta, quando estiver fazendo... Eu vou mostrando tudo para vocês! Olha que lindeza! Meu segundo presente do meu maridinho, Ricardo de Oliveira! Se você não conhece, vai lá! Se inscreva no canal Ricardo de Oliveira! Tá? E também... Ah! Sempre fica na descrição, gente! E também o nosso canal que a gente vai fazer nosso dia a dia! Inclusive, esse vídeo a gente vai colocar lá! É o Vem Pra Cá! Mas aí tem que ver se é o nosso, né, gente? Porque tem vários! Olha que lindo! Olha que lindo! Que beleza, hein, mamãe? Quem deu esse presente aí, gente? Ninguém! Que gracinha! Deixa eu tirar aqui... Tá toda boba, né, mamãe? Gente, ele é lindo demais! Bota pro ladinho, mamãe! Pelo amor de Deus! Cuidado! Não pode cair no chão, você sabe, né? Já, não faz isso comigo, não! Cai até duro aqui! São frágeis, gente! Esses cooktops são frágeis! Então, a gente tem que ter muito cuidado, ó! Vou tirar aqui pra vocês! Olha isso, mamãe! Olha, devagar! Calma! Olha que coisa linda! Gente! Ele tem o tampo de vidro temperado! Olha! Facinho de limpar, só passar um paninho! Olha que maravilha dos céus! Tirar aqui... Eu vou tirar uma só pra mostrar... Deixa ele... Tira toda, mamãe! Pode tirar todas! Então tá! Pode tirar! Olha que bonitinho, gente! Isso aqui não é de... Não é de vidro, não! Só essa parte! Só essa parte aqui, ó! É! Aqui já é um metal, tá? Ai, gente! Tá muito lindo! Eu amei! Tô devagar, né? Tá! Deixa eu tirar... Ah, é porque eu gosto de apreciar, entendeu? Aí eu vou indo devagarinho! Esse é meu segundo presente, gente! E eu vou mostrar depois que eles... Quer tirar esse plástico, hein, gente? Arrumadinhos e bonitinho! Pra vocês! Que gracinha, hein? Olha a cozinha da mulher vai ficar agora! Vai ficar show! Agora eu espero só! A minha cozinha não é nem muito grande, nem muito pequenininha, gente! Ela é média! Bom, eu acho que ela é média, né? Eu espero que saia coisas gostosas daí! Vai! Pelo amor de Deus, hein? Vou ensinar a fazer aquele feijão carioca maravilhoso! Delícia! Aquelas coisas gostosas, hein? Ó, e o fogarelozinho? Lindo, gente! Muito bonito! Ele é totalmente automático! Ó, só você girar que já liga! Não precisa apertar botãozinho nenhum! Ele já liga automático! Amei! Ó! Chama rápida! Essa daqui! Acho que são todas, né? São cinco bocas! Cinco bocas! Chama rápida! Electrolux! Muito lindo! Deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui pra mostrar embaixo! Ai, que coisa linda! Eu mostro de ladinho! Aqui, ó! Mostra aqui de ladinho! Ó! Ele vai entrar numa pedra de mármore! É, a gente vai botar a pedrinha! Deixa eu mostrar lá pra eles! A entradinha do fogão! Não! A entradinha do fogão! Depois eu vou mostrar tudo bonitinho lá na cozinha! Ah, isso tá bom! Legal pra vocês! Ó, o gás entra aqui, né? É, o gás é aqui, ó! Ele é automático aqui, ó! Ah, ele... Olha! Apaixonado! Uma pergunta bem... Bem... Bem assim, né? Que as pessoas fazem é o seguinte... Ah, deixa eu colocar! Como é que ele liga? Tem que ter aquele clique? Tem que ter não sei o quê? Não precisa! Não, né? Não precisa do clique! Fica ligado direto! É, não! Não fica ligado direto! Quando você... Ele é automático! Você aperta e gira! Ah! Pronto! Aqui já vai ligar! Ah! Aqui, ó! Daqui pra lá já vai ligar! Ele vai fazer... Ele mesmo vai ligar! Ah! Entendi! E solta! E solta, né? Entendi! Aperta, gira e solta! Então, pessoal... Aí, gente! Coisa linda! Olha aí, ó! Olha, minha lindeza, gente! Olha! Que fio! É muito bom, né, gente! Quer tirar daqui, mamãe? São 11 aninhos juntos! Aqui, ó! Faz assim! São quase 11, né? Já vamos fazer 11 aninhos juntos! Então, a gente tá tentando agora renovar! Ele é mais emotivo do que eu, mas ele tá tentando agora! Não tô no seu nome, não! 11 anos! Então, gente! Quase 11 anos! 11 anos, mas parece que foi ontem! É! Entendeu? Passou tão rápido, né, amor? E agora, gente! É muita ralação! Vocês veem assim agora, né? Põe! 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 Não adianta! Não tenha a ilusão de que você vê na televisão, ah, foi fácil! Não! Não! Não foi fácil! Vê na televisão ou vê no YouTube, vê algum canal, às vezes, mostrando as coisas, mas é, com certeza, a não ser quem, mas seu inverso de ouro, né, gente? O que vem fácil, vai fácil! Quando você conquista com o suor, com o trabalho, com força, você valoriza aquilo! Com certeza! Não é você botar o coração naquilo, tá, gente? É, isso aqui! Comprou isso aqui! Oh! Não, nada disso! Da mesma forma que Deus te deu condições pra ter, pode ter outro também, né? Melhor ainda! Não é, acho que até na cabeça do que você não! Porque a gente não leva a nada, gente! Então, mais um presente, tá? Mas é o segundo presente que eu, né, dei pra Alícia! Isso aqui foi o seguinte, a gente ia pro Cristo Redentor no aniversário da Alícia! Resolvemos, entramos num consenso, né? É, agora é consenso! Aí, conversamos, tal, vamos gastar dinheiro, tem que subir, tem que marcar horário, não pode ir! É um aborrecimento! Tem que ir no número de pessoas correto, certinho, sabe? Toda uma precaução com essa coisa da pandemia! Não, não é nem bombeira! Alô, mas ele quer saber de uma coisa? Não vou gastar dinheiro, não vou dar dinheiro pra ninguém, não! Eu vou pegar e espera um pouquinho... Encher a Alícia de presentes! Ah, esse aqui foi o segundo presente! O primeiro, vai lá, mozinha! Mostra lá! Foi a minha menina! É, olha aí a menininha! Ela nem tá no lugar ainda! Ela nem tá no lugar ainda, gente! Foi essa aí, ó! Tô mostrando minha bagunça! Ó, foi essa aí! Foi essa coisa linda aqui, gente, que é a Panasonic Inverter, o freezer dela aí embaixo, a geladeira aí em cima, e olha que coisa linda o painel dela, tudo automático! Gente, eu pensei que era pra apertar, mas não é não, só toca, o negócio já vai! Eu levei até um susto esses dias! Eu pensei que era pra apertar, eu fui, botei o dedinho e pi! Ai, muito bom, gente! É muito bom! Fala a verdade! Quando você ganha um presente... Vou deixar uma enquete aqui pra você botar aí bastante comentário, escrever bastante comentário! Quando você ganha um presente, quando você adquire algo, assim, especial, ou não grande, pequeno, grande, tanto faz! Não é bom, gente? Não é gostoso? Com certeza! Assim, eleva assim o nosso... é um pouquinho de ego também, né? Tem, tem um egozinho! Mas todos nós somos merecedores! Você tem que estar feliz daquilo que você faz! Claro! Isso é normal! Isso aqui, gente, é algo muito... Muita renúncia que a gente fez, muita coisa, então... Então, na verdade, são 10 anos sem tirar férias! Não pense você com isso aqui! 10 anos de renúncia! Ah, isso aqui é o YouTube, o YouTube dá dinheiro! Gente! No YouTube a gente começou agora! Você quer ganhar dinheiro no YouTube? Tem que trabalhar muito! Tem que se dar muito! Você tem que deixar de fazer muita coisa pra ganhar dinheiro no YouTube, tá bom? Abrir mão do seu tempo pra ganhar dinheiro no YouTube, tá bom? Então, esse é o segundo presente da Alícia! Tá feliz, mamãe? Muito! Grazinha! Hum, calma aí! Ah, para, amor! Ai, que delícia! Que mulher cheirosa! Miss delícia! É isso, gente! Para não ficar muito longo e chato! Então, tá bom! Esse foi o nosso vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Deixa bastante comentários! Fala aí com a gente! Quando você ganha um presente, como é que você se sente? Como acontece aí? O sentimento que causa aí em você? Deixa aí nos comentários! Deixa aí nos comentários! A gente quer saber! Ou se você ganhasse um presente, deixa um carro, uma casa, alguma coisa! Não vai! Entendeu? Vai, deixa aí! Tá bom? Ó! Quero saber! Beijo!